Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Antes de falar de Bolsa Brasileira, vale a gente citar a disparada das ações da Kodak em Nova Iorque. A empresa anunciou hoje uma nova estrutura de negócio com o objetivo de se consolidar como uma companhia digital e afastar as dificuldades financeiras. A perspectiva de mudança fez com que as ações da companhia chegassem à valorização de 45%. O The Wall Street Journal noticiou na semana passada que a Kodak estava se preparando para uma concordata. A empresa vem tentando novos financiamentos para continuar operacional, já que continua perdendo dinheiro em seus novos negócios. Bom, por aqui a Vanguarda Agro continuou em destaque, assim como na véspera. Hoje o mercado repercutiu a notícia de que o banco BTG Pactual levou cerca de 10% da empresa, transformando uma dívida que o principal acionista da companhia tinha com o banco em ações. Aliás, segundo uma fonte, o BTG não quer ficar com essas ações e deve fazer um leilão ainda nesta semana. As ações ordinárias da Vanguarda Agro chegaram a subir 5,7% na máxima do dia, mas depois perderam fôlego. E ainda falando sobre o BTG Pactual, o banco controlado por André Esteves fez uma oferta para comprar R$ 1 bilhão em ações da Hipermarcas, com o objetivo de ter uma participação dentro do bloco de controle da empresa. O investimento que seria no mercado secundário pode representar a compra de R$ 96 milhões de ações da Hipermarcas ao preço de fechamento de ontem, que é de R$ 10,39. As informações são da Bloomberg. Na máxima do dia, os papéis chegaram a ser negociados a R$ 11,06, uma valorização de 6,4%. Já a Vale teve sua recomendação rebaixada de alocação acima da média de mercado para neutra pelo HSBC. O preço-alvo foi reduzido de R$ 54,50 para R$ 48,50. O analista Jonathan Brant acredita que a Vale vai continuar em um período de altos investimentos, com baixo crescimento correspondente da produção nos próximos dois anos. Ele lembra que a maior parte dos projetos de minério de ferro não tem programação de entrega para antes do final de 2013. Enquanto isso, a inflação no custo de capital continua pressionando a alta sobre os investimentos. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã!